E a proximidade do dia de finados movimenta alguns setores do comércio. Olha, o de velas e flores já registraram alta de mais de 50% na última semana aqui na região. Faltando pouco tempo para o dia de finados, o celular do seu Milton não para de tocar. É que ele tem uma fábrica de velas nos fundos de casa em Braúna, na região de Araçatuba. E por aqui, a produção não para. É o dia todo, desde as 7 horas da manhã. Aqui para mim não tem crise, porque a gente vai fazendo, eu faço o ano inteiro, tenho um estoque, quando chegar nessa época é só vender. E qual que é a estimativa já de venda? Já dobrou, o senhor já sentiu o quê? Ah, eu costumo vender tudo. Ela dobra, porque essa época é a hora do consumo, né? A Leonor já trabalha há 18 anos aqui. Ela tem que ser rápida para poder dar conta da demanda. São quase 200 velas produzidas todos os dias. Está muito boa a produção. Todo o vapor. Eu consegui sustentar minha casa e manter minha família. Por causa das velas? Por causa das velas. Graças a Deus. Enquanto a fabricação de velas está a todo vapor, a venda de flores também registra bastante alta nesta época do ano. Muita gente prefere até as flores artificiais. E neste período, as vendas mais do que dobram. Mais do que dobrou, vixe, muito mais. A gente faz esses baratinhos, já o vaso, já com a flor. Quem não tem vaso lá, já chega só colocar. E aí a gente vende os galhos para quem tem o vaso lá no lugar. Aí a pessoa também chega e já põe dentro do vaso.